O que é a sessão? Eu me inscrevi na hora que a sessão estava aberta. O senhor iniciou a sessão e eu estava respondendo a chamada. O meu nome estava aqui. Não, senhor governador. Ah, você está de brincadeira, desculpa, mas tá. É falta de respeito demais, eu não estou aqui para o senhor. O senhor pegou o livro. O senhor pegou o livro, levou o livro. Quando foi feito a sessão, logo, com certeza. Não, o senhor tem que esperar abrir a sessão para se inscrever no livro, não se inscrever antes. Eu esperei que o pobre vereador se inscrever para mim começar a sessão. O senhor ainda não, não viu? Palhaçada. 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 Obrigado.